Mas eu tenho medo dessa responsabilidade muito grande por conta disso, do errar, que a gente é uma referência, querendo ou não, para os nossos seguidores. Então, as pessoas, qualquer coisa que você faz, é 880, né? Quando você entra lá, é 880. E você já foi chamada ou não? Não. Por conta das provas também, né? Eu não daria conta de fazer. E assim, mesmo se eu desse, eu acho, eu ia falar assim, 5 minutos. Gente, cansei muito. Beijão e boa sorte para todos vocês. Quem quiser me colocar, que coloque no paredão. Eu sou preguiçosa. Conta a história para a gente finalizar, juro, juro, juro.